Falaram que dá pra fazer essa folha aqui com giz de cera, então bora testar. Eu não acredito que eu vou gastar no giz de cera da Relocit com isso, mas bora lá. Porque eu mesma tava curiosa pra saber qual seria o resultado, mas o processo é bem simples. Basicamente você vai pegar giz de cera e você vai pintar uma folha inteira da cor que quiser e depois pega um detergente, mistura com tinta preta, eu usei de PVA, e aí depois que misturar tudo bem misturadinho, você passa ele em cima de onde você pintou com giz. E aí é só pintar a folha inteira e esperar secar. Quando tiver terminado, você pode começar a arriscar, mas eu vou ser bem sincera e falar que eu não curti muito. Acho que a tinta fica meio grossa, então ela não sai facilmente quando você tá arriscando. E não é tão prazeroso quanto o caderno. Eu vou até botar ele aí do lado pra vocês poderem comparar, porque fazendo em casa, além de dar mais trabalho, tem um resultado muito mais feio.